Bom dia, boa tarde, boa noite, hoje não tá chovendo, não esqueci o Guadachua, tá um solzão, vamos ao Guadachua então o chato é que o vento fica levando, então tá uma boa semana pro pessoal aí, graças a Deus mais uma semana que se vai se vem né, outra que se foi, vamos lá, esse Guadachua te ganhou da farmácia, presente da farmácia, que quebra o galho, quebra o galho andando aqui, não sei de quem, a gente viu o carro aqui ó, é o carro da besta, o carro da besta aqui, a gente andando aqui, não sei de quem, mas esse pedaço aqui eu também não ando muito não, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, é a minha rua, mas mais pra baixo, agora que eu me tô aqui, que é o carro do Ceará também né, parece que você é né, do Ceará também, mas aqui era uma tia que eu te dava aqui ó, ano passado, que é a parte de trás do colégio Bom dia, boa tarde, boa noite, não aguento mais chegar em casa né, vim aqui e passar por essa bagunça aqui, a Michelle tá doida pra arrumar, mas eu prometi que era que eu ia arrumar, tem muita coisa minha que eu vou ter que selecionar, ver que é que joga fora, que guarda né, só que eu não aguento mais ver essa bagunça não cara, olha a bagunça, não aguento mais não, não aguento mais ver essa bagunça não, vou subir, vou subir que eu não aguento mais ver isso não Bom dia, boa tarde, boa noite, vou mostrar pra vocês quem foi que me acordou hoje aqui meu despertador, tá um cortando aqui o chão da rua aqui ó Eu pensei que era um cara esquentando uma bilhete ó, falei que tomara que o motor dessa mobilhete estoura Eles têm me acordado, eles fizeram isso aqui com a gente ó, mas tem água aqui? E a forma maior que não tinha água, parece que a água voltou, é sempre assim, eu vou começar a esculhambar, aí o negócio se agita, por isso eu gosto de reclamar, que quando eu reclamar o nosso passeio vai mais rápido A gente é gentil demais, a gente espera mais um pouquinho Bom dia, boa tarde, boa noite, tava ouvindo aqui na rádio que a Guiana, Guiana Francesa do Departamento dos Ultramarinhos da França É o pior que tem no caso do Covid, é o pior que tá, o que tá mais tendo, o mais perigoso, digamos assim Aí disseram que era talvez por causa da variante brasileira, a variante deve ser um vírus, sei lá, não sei o que quer dizer isso direito não Mas falaram talvez por causa da variante brasileira Cara, eu acho que é talvez porque o pessoal, no final de semana, tá curtindo do mesmo jeito, você não vê as pessoas de máscara na rua, tá todo mundo de boa, ninguém se preocupa Você vê o pessoal na bodega, você vê o pessoal na bodega tomando uma cervejinha de boa, conversando um, quase beijando na boca do outro, conversando, sem máscara, claro Você vê todo mundo na rua de boa, tem a porcaria do toque de recolher às sete da noite, às sete da noite tá normal Pela semana todo mundo custa normal É variante brasileira, mas não é só dos brasileiros que tá vendo essa variante não Deve ter um brasileiro que pegou e pronto, é variante brasileiro A culpa é do povo mesmo, rapaz, quando o povo morre, a culpa é do povo mesmo Porque você é avisado, você sabe o que tem que fazer Você não bota sua máscara, você não lava sua mão, você tá nem aí Aí que depois que morde, você fala Hoje eu tava de boa noite Tô reclamando com a Michelle aqui Que ela botou, porta-leite aqui A gente compra leite em caixa aqui na guiana francesa Não existe leite em saco não Ela botou, isso aqui é o contrário Isso aqui é pra cortar, ó É o negócio do corte Como é que eu vou cortar o negócio que é contrário? Como é que eu bota leite? Tem que virar a caixa, cara Vira aí Eu vi que não tem importância Porque quando abre aqui, aqui é indicado O corte dá o mesmo Vira aí, ele tá mandando cortar aqui Eu vou cortar aqui Dá o mesmo corte Seja disciplinada Pronto, tá agora Vou poder cortar direito Tá no mesmo Seja disciplinada, rapaz Você tá mandando tu cortar Aí tu corta aqui Você corta errado O cara estudou há anos O cara estudou há anos pra fazer esse corte aí Pra saber que é desse lado que tem que cortar Pronto, agora que eu cortei do lado certo Botei meu leitinho aqui Ficou muito mais gostoso A gente tava lembrando do meme da Mendoza Mendoza, sabe o que? É Ela abriu todinho, cara mandou Fure aqui Não é o leite condensado Não é o todinho Fure aqui Eu vou furar aqui Eu vou furar onde eu quiser Não é furar É furar aqui Essa manchera é teimosa pro caramba É o fure aqui Eu vou furar aqui Eu vou furar desse lado Eu vou furar aqui Colocar o que? Leite condensado Que era igual A gente que tinha indicado É que eu sou disciplinado Eu não te disse que era uma caixinha de leite condensado Eu achei ela teimosa demais Pelo amor de Deus A única vez que eu estive errado Foi quando eu pensei que eu tava errado Bom dia, boa tarde, boa noite Fazia tempo que eu não vinha pra cá Eu acho Aqui lotado Sala da tarde Mas é o tempo São as três horas da tarde Parece que tá de tardezinha já É pra eu estar em casa cochilando Mas eu tô aqui É assim mesmo Bom dia, boa tarde, boa noite Hoje é domingo Pede caixinha Caixinha de ouro Bate todo Tô levando Bate na gente A gente é pra cá em braço Acabou esse mundo Acabou não, pessoal Ainda continua Passou-se uma semana Acabou uma semana Mas o mundo não acabou não Graças a Deus Primeiro por enquanto Por enquanto, né Eu já devo ter comentado Algum vídeo do YouTube Que o carnaval aqui começa A partir do começo do ano Todo domingo tem carnaval Começou, virou Passou ano novo Todo domingo tem carnaval Eles dizem que é o ensaio do carnaval Todo domingo tem Até os quatro dias de carnaval mesmo Mas todo domingo tem Fecho as ruas Tudo pra ter o carnaval na rua aqui Só que tem a pandemia, né É gente crente Que com a pandemia Não ia ter carnaval E eu moro bem no centro da cidade O carnaval passa na rua de trás aqui Aí isso que o barulho me incomoda O que mais me incomoda É o fato de bloquear as ruas E eu não poder entrar com o meu carro É A partir das Uma da tarde Fica até as nove Sem poder entrar com o meu carro Quando eu queria ir pra pra praia Eu não podia ir pra pra praia Porque eu não podia entrar com o meu carro Eu podia, estacionava longe Mas incômodo, né Então domingo a tarde Ficava meio que trancado em casa A pandemia A prefeitura O governo Resolveu não ter carnaval esse ano Lógico, né Não vai ter Não vai ter carnaval É uma ameaça demais A gente mesmo que tem Pessoal mascarado, né Que tem muita fantasia Aqui o carnaval na guiana Eu tenho esse vídeo no YouTube O pessoal ainda é fantasiado Só o pessoal ouvindo música alta Incomodando os outros Que não querem isso, não É É fantasia Tem fantasia de macaco Tem fantasia Tem um homem vestido de mulher Tem essas coisas Tem fantasia mesmo Aí tem uma fantasia Chama Tululu Tululu é uma mulher que Tu não vê nada Não vê nem o olho dela direito Vê só a bolinha do olho Aí dá É luva É tudo Não dá certo pra não passar o vírus Mas não tem condição não A prefeitura fez o que? Pra resolver esse problema Porque domingo passado Domingo retrasado Teve, né O pessoal saiu na rua mesmo Que não tá nem aí Quem mais é curtir Porque depois que ele tá doente Fica reclamando da vida Mas não evita Então quer curtir Diz que a vida é só um Tem que viver Mas ver doente é foda também Mas quer curtir Acho que fazer barulho na rua Pra eles é curtição Pra mim não Que eu sou velho chato Mas aí a prefeitura fez Que bloqueou agora Agora o confinamento É de sábado Sete da noite Até segunda Cinco da manhã Então quer dizer A partir de sábado da noite Você tem que ficar em casa Só sai na segunda-feira Cinco da manhã Aí é chato também Pra gente Pra gente que tava de boa Que queria Sei lá Ir na bodega Comprar um refrigerante Pra almoçar no domingo Não tem condição Não pode mais O que eu tô trocado em casa Se eu quiser eu saio Mas sai pra você pegar É multa Ser tritareiros a multa E mesmo assim Não tem nada aberto Porque os comércios Eles fecham mesmo Os comércios eles obedecem Eles tem medo de multa grande Aí é culpa do povo Que foi bagunçar Dois domingos atrás Aí o professor falou Parou de tutar Mas é capaz Ainda até É capaz Ainda até Pessoal que é russa Mas bom pessoal Bom domingo Obrigado por assistir até aqui E valeu Até a próxima Obrigado aí E boa sorte No carnaval aí Valeu Tchau Pra quem não sabe Eu tô me mudando né A bagunça aqui A bagunça Olha aí papel Cara Isso aqui não é nada Isso aqui é só um pedacinho Já jogou um monte Fora de papel A gente guarda um monte de papel E fica aqui bagunçando a casa Guardei até passar de ônibus Que eu peguei Em 2011 Em 2011 Mais de 20 anos Já caramba Eu guardo isso aqui Pra que eu guardei isso Meu Deus do céu Aí você como se Tinha papel inútil Na sua casa Quando você Tá se mudando É igual